E olá meus amigos, tudo ok? Quem fala é Akira e hoje trago pra vocês mais um easter egg Yeah, easter eggs, I want easter eggs, olha que delícia de easter eggs Então, cursando com os meus easter eggs de anime né, que eu achei jogando, eu achei jogando Jogas, não, vocês tem que ver, sério, não sei se isso é que é easter egg ou se é só letra mesmo que Que se pegaram né, porque, vocês conhecem GTA né, GTA San Andreas, tinha esse estilo de letra aqui que vocês estão vendo ó Tá vendo aqui, esse estilo de letra? Então, é, pra quem não sabe esse estilo de letra, ele é do menu do GTA San Andreas Também das cidades, que aparece os nomes das cidades, você sabe né, que aparece os nomes das cidades de San Andreas Parece lá, Los Santos, não sei o que é lá, um monte de cidades lá, parece com o nome daquele formato aqui Naquele, nesse símbolo aqui ó Então, o que que isso aqui parece pra vocês? Isso aqui ó Nossa, nossa, tava só, só tinha duas pessoas e agora tá lotado Ah, onde eu ver esse negócio aqui, tudo bugado Então, é isso aqui Não, não parece algo que vocês assistiram né, ou talvez assistiram, não sei Então, aquilo ali é o easter egg de Death Note, isso mesmo Easter egg da letra L de Death Note Que eu só tenho um L aqui né, não tá O L aqui mesmo, sabe, o L de, não tem nada de KIDA, não tem nada de KIDA, não, tá o L aqui do L mesmo Nossa, não tem mais bala? Ah tá Então É, esse easter egg aqui Não sei se é um easter egg, tá bom? Só sei, tá aqui no jogo, se sentar aqui na cadeirinha Aí É, então Sabe a origem desse, esse negocinho aqui ó Esse L Então Esse L aqui ó E é do Old English Text Eu acho que é isso que você fala Que é o Traduzindo fica o antigo texto em inglês Pesquisa lá no negócio Tem até no Paint se você quiser achar né Tem no Paint Caso queiram Fazer o L, se achar um L Então vou tirar uma selfie aqui Como sempre eu tiro uma selfie daqui Vamos usar, aí É, pronto É, vamos lá Então esse aqui é o Old English Text Eu não sei se é do Referência ao 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 Death Note Ou se Só colocar aqui por causa do Formato né Por causa do Do Isso daqui né Porque você sabe né Qualquer texto assim Qualquer fonte É pública Qualquer um pode usar Não precisa pagar nada Então Será que a Rockstar Gosta de fazer Rockstar Existe Ele pegou pra eles mesmo Tocando a música Não, não Detetoral, detetoral Detetoral, detetoral Aê Uh, tá aqui Que louco Uh, tá aqui Que louco Olha lá Tá aqui Para roubar de você Que foi morto Uh, tá aqui Que louco Que louco Que louco Tá louco Tá fumando? Tá fumando, tá fumando Tá fumando, cara Tá fumando Tá fumando? Quem que viu essa merda em mim? Quem que viu o... Deixa eu ver quem que é Não, não, não Esse aqui mesmo, esse vacilão Vai morrer depois, vai levar murrão Então, é isso, né? Nossa, que nada mesmo Vai ser o... Que isso? Yeah Yeah, só não gasto o meu Porque não tá mais vendendo Na Monation, tá? É sério Vou até lá pra vocês provarem Pra provar pra vocês Então, né, pessoal, se gostou Deixa o seu like E favorito, porque isso ajuda muito na divulgação Desse vídeo E se não está inscrito, por favor, se inscreva Vai receber mais vídeos nesse canal E caso queira que eu traga mais easter eggs De... De qualquer coisa, né? Easter egg de... De anime Easter egg de hentai Easter egg de qualquer bosta Tá bom? É só... Eu só deixo nos comentários aí, tá? Fala o easter egg Que eu vou lá ver se é verdade ou não É isso É isso, né, pessoal? Obrigado por terem visto e... Adeus E aí Eu